Eu desmanchei uma saia grande há um tempo atrás e transformei em blusa. Olha, aqui dá pra eu tirar esse botão, dá pra eu tirar isso aqui também, olha, super útil. E olha, essa parte aqui de trás, ó, abrindo dá pra fazer mais uma máscara, tá vendo? Tem partes que eu não sei se será possível aproveitar, mas aqui dá, aqui dá, aqui tá manchado. Aqui, aqui dá. Vamos ver. Já cortei a parte que me interessa e um pouquinho mais dessa parte que não interessa pra fazer a dobra. Vou abrir essa parte de baixo pra esticar esse paninho. Eu uni duas faixas, aqui é uma, aqui é a outra, uni duas faixas e costurei. Agora eu já fiz os pontos de contenção. Dá pra ver que do cinto, daquela parte da cintura, eu emendei duas partes, olha, tá vendo? Essa, é, aqui eu já coloquei outro, tá vendo? Eu emendei duas partes. E agora, eu estou fazendo um pontinho aqui pra segurar o forro. Então, eu seguro o forro embaixo, eu vou deixar preso aqui também, mas eu sempre deixo uma, uma aba assim. Pra se eu quiser colocar algum tipo de filtro, está na mão, entendeu? Basta decidir isso, mas normalmente eu uso só assim mesmo. Bom, o médico já tinha dito na televisão que era pra usar dois tecidos. Então, olha, daquele cinto, olha, eu estou aproveitando essa parte, né? Vou fixar esse forrinho, depois eu faço as dobrinhas, normalmente, como eu tenho feito, né? Nessa parte que eu tinha só fixado, eu passei um ponto atrás. Eu virei pro outro lado, ó, e aqui, olha, eu virei pra dentro, eu fiz assim, ó, virei pra dentro, tanto esse lado, quanto esse lado, os dois lados, um lado e outro, é difícil fazer, né? E fui fazendo a pontinha assim, olha aqui, ó. Tá vendo? Bem pequenininho. Fui contornando a lateral toda, porque eu vou fazer isso no outro lado também, depois eu vou fazer a dobra e virar, né? Essa aqui tem pano bastante pra virar. Vou fazer a dobra e virar. E eu fiz aquele pontinho, olha, De um lado e do outro, e deixei aberto aqui. Agora eu vou virar pra dentro essa parte, depois eu vou fazer a dobrinha da máscara, e já dobrar, e já está pronto pro elástico. Vamos ver. Passei um pontinho, olha só, pra ficar pra baixo, pra fixar pra baixo. Agora eu vou fazer a dobra, dos dois lados, fazer as dobras. Já fiz a dobrinha dos dois lados, agora, dos dois lados, agora eu vou virar pra cá, e pra cá, se não ficar muito pequeno, porque se ficar pequeno, eu coloco aquele paninho assim. Tá melhor colocando o paninho mesmo, viu? Pra ser o passador do elástico. É melhor colocar tecido do que dobrar. Então, olha, nesse tecidinho eu vou fazer o ponto de contenção todinha, depois eu dobro pra dentro, né? Dobro, 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 e passo o elástico. Dos dois lados faço isso. Olha, eu vou fazendo assim, tá vendo? Só que tá desse lado, eu vou fazendo assim com a agulha, faço vários de uma vez, tá vendo? Vou enrolando, enrolando com a agulha, pra lá, pra cá, pra cá, e eu cerco todo o tecidinho, eu chamo de ponto de contenção. Esse já fiz, já estou fazendo outro. Vamos rodando, ó. A gente puxa. Olha como vai ficando. Linha de um. Tá vendo? Faço isso em toda a lateral. Tô prendendo aqui pela lateral. Depois eu vou dobrar, olha. Prender dos dois lados. Aqui eu viro, que já está viradinho, tá vendo? Eu viro aqui, viro aqui, pra poder passar o elástico. Ficou pronta mais uma máscara que combina com a roupa. Ficou pronta mais uma coisa. Ficou pronta mais uma coisa. Ficou pronta mais uma coisa. Ficou pronta mais uma coisa.